Olá, meus amigos! Eu pedi sugestão de tema de vídeos aqui e me pedi pra falar sobre a recuperação da cirurgia de cisto pilonidal, como deve ser a alimentação. Vamos dar uma olhada nisso. Antes de mais nada, curta o vídeo e se inscreva no canal que vocês me ajudam a fazer mais vídeos pra vocês. Então vamos lá! A recuperação de qualquer cirurgia, a gente precisa de uma alimentação adequada. E por que isso? Imagina que proteína é o tijolo. A gente não consegue fazer uma construção sem tijolo. Então a gente precisa de uma alimentação que tenha proteína. A gente precisa de carboidrato que dá energia pro nosso corpo e a gente precisa das gorduras também. Então a gente precisa ter uma alimentação equilibrada. Essa alimentação deve ter todos esses nutrientes. Então a gente deve comer bem, uma alimentação variada. Eu não sou a favor de proibir nada, nem falar que deve comer demais de uma coisa. Mas a pessoa tem que ter uma fonte de proteína. A proteína tá presente, por exemplo, na clara do ovo, nas carnes, alguns tipos de grãos. Então se a pessoa é vegetariana, ela tem que caprichar nessa ingestão de proteína. Porque muitas vezes a dieta vai ser deficitária se ela não tiver atenção a isso. Então além das proteínas, a gente deve comer carboidratos, de preferência carboidratos complexos. Então o arroz integral é melhor. Se for comer batata, o ideal é a batata com casca, frutas com casca. Tudo isso enriquece a nossa alimentação, é fonte de nutrientes, por exemplo, de vitaminas, sais minerais. Então isso tudo deve estar presente na nossa alimentação. Além disso, fibra é saudável sempre. Então tem que alimentar, o intestino vai funcionar melhor, faz bem pra gente. Gordura. A gente tem que dar preferência pra gorduras boas. Então evitar excesso de gordura saturada. Eu já falei em outros vídeos, né? A gordura saturada não deve ser mais de 10% da nossa alimentação. Então se a gente for ver, o que a gente tem que fazer no pós-operatório? Alimentar bem. Se tiver sinal de alguma deficiência, aí tem que tratar isso também. Mas a princípio a pessoa deve se alimentar de forma normal, mas alimentar bem. Então pessoas que se alimentam mal, aí sim tem que mudar. E uma coisa que é fundamental, foge da questão da alimentação, mas é o cuidado com a ferida operatória. Então eu já fiz vídeo sobre isso, não deixa de assistir. Muito obrigado por assistir o vídeo. Clica aqui pra se inscrever no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho